As pessoas que estudam, que analisam, que elas buscam a probabilidade da forma correta, elas conseguem obter resultado porque elas vão investindo o que vale a pena. Eu não estou apostando, às vezes, para eu ter o retorno em cima do capital que eu estou investindo. Eu estou fazendo um investimento com o intuito de fazer um investimento que vale a pena eu assumir aquele risco ali. Por quê? Porque num total de 200 operações que eu vou estar realizando, eu vou ter muito mais lucro do que prejuízo. E aí que está a sacada. Se você fizer isso, a maioria das vezes, você vai obter resultado. Se você não fizer, se você apostar por achismo, se você não estudar a característica do Joel, se você não estudar a característica do João, se você não buscar o conhecimento da forma correta, você não vai estar apostando da maneira certa. E, consequentemente, você vai perder dinheiro. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não investem da maneira certa porque elas não querem pagar o preço de estudar, de buscar o conhecimento, de desenvolver, às vezes, uma habilidade emocional para saber que nem sempre ela vai estar ganhando. Que, às vezes, o cara vai acreditar que o Joel tem a probabilidade de ganhar de 80%, só que nessa prova de hoje o Joel não ganhou. Mas, cara, não parece meio óbvio que o cara, quanto mais ele estudar, entender os critérios, fundamentos, mais chance ele tem de ganhar? Sim. E, mesmo assim, a maior parte... Elas não querem. Elas não querem ou elas não sabem? Elas, a maioria, na verdade, elas sabem. A maioria sabe. Só que ela acredita tanto. E isso é uma parada que é um pouco delicada. Ela acredita tanto que, pelo fato de ela entender muito a respeito daquele determinado assunto, ela não precisa estar buscando mais conhecimento a respeito daquilo. A grande maioria das pessoas, elas acham que elas entendem muito de futebol. Quantos amigos seus conhecem que ficam criticando, às vezes, o técnico na tela do computador, da televisão, falam que o atacante é muito ruim, não sei como aquele cara virou profissional, aquele meio de campo ali não é para estar ali. Então, as pessoas, elas acham que elas entendem muito a respeito daquele assunto e, consequentemente, elas acabam investindo, às vezes, por achismo, por achar quem que vai ganhar aquele jogo ali, por palpitar a respeito daquele jogo, daquele determinado evento, ao invés dele fazer uma análise probabilística. Ao invés dele buscar os fundamentos corretos para que ele possa estar investindo no que vale a pena.